A procura de amor A procura de amor em outros braços eu fiquei Foi de idas e vindas que aprendi Que não precisa de muito pra ser feliz Por isso me entreguei sem saber se este amor Ia me fazer feliz Entreguei em outros braços Em outro cheiro, em outro amor, em outro caso É a vida me ensinando Que pra ser feliz com alguém tem que ter encanto Música A procura de amor pela estrada da vida eu andei A procura de amor em outros braços eu fiquei Foi de idas e vindas que aprendi Que não precisa de muito pra ser feliz Por isso me entreguei sem saber se este amor E a me fazer feliz Entreguei em outros braços Em outro cheiro, em outro amor, em outro caso É a vida me ensinando Que pra ser feliz com alguém tem que ter encanto Me entreguei em outros braços Me entreguei em outros braços É a vida me ensinando É a vida me ensinando Que pra ser feliz com alguém tem que ter encanto E pra ser feliz com alguém tem que ter encanto Música